Tudo está fechado, menos o céu. Então, que nós possamos rezar a Deus, pedir a intercessão de São José, de Nossa Senhora, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias e as vidas e as famílias do mundo inteiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Legenda Adriana Zanotto